Olá pessoal, vamos resolver alguns exercícios de matemática básica nos itens A, B, C e D que envolvem radicais, né? Divisão de radicais, radicais de radicais, soma de radicais, soma de radicais dividido por um radical, certo? Então, item A, nós queremos resolver o seguinte exercício aqui, a terceira raiz de 6 quintos dividido por a terceira raiz de 3 vinteavos, certo? Isso aqui nós vamos colocar sobre a forma de fração, o dividir, nós vamos colocar aqui um traço aqui, fração, então vou colocar no numerador a terceira raiz de 6 quintos e no denominador a terceira raiz de 3 vinteavos, tá legal? Isso aqui, ó, propriedade de radicais, a terceira raiz de A sobre B é igual a terceira raiz de A dividido por a terceira raiz de B, tá? Mas aqui pode ser outro qualquer, raiz quadrada, quinta, raiz, tá? Não importa. Então, a terceira raiz de 6 quintos dividido por a terceira raiz de 3 vinteavos, é a terceira raiz da fração 6 quintos dividido por a fração 3 vinteavos, tá legal? Agora aqui dentro, nós temos a divisão de duas frações, então é o produto da primeira fração 6 quintos multiplicado pelo inverso da outra 3 vinteavos, que fica 20 terços, legal? Então, eu vou ter terceira raiz, simplificando agora o 6 com o 3 dá 2 e o vinte com o 5 dá 4, tá? Então aqui eu vou ter 2 vezes 4, 8, certo? Então eu vou ter terceira raiz de 8. Agora o 8, ele pode ser fatorado com potência de 2, então 8 é 2 na terceira. Então esse 3 aqui, cancela com esse 3 aqui, só pra nós, né? Cancelando ali, o 2 aqui. Pessoal, vamos ao item B, então. Olha só, o item B tá pedindo pra calcular a terceira raiz da quinta raiz de 3 na terceira. Independente de ter ou não 3 na terceira aqui, quando eu tenho terceira raiz e quinta raiz, eu multiplico 3 por 5 aqui, ó. Pra formar um outro radical aqui, ó, tá? Então 3 e 5, 15, tá? E aqui, lembrando, eu tenho 3 na terceira. E aqui eu tenho 3. Então eu simplifico 3 com 3, aqui, e fico com quinta raiz de 3 aqui, tá? A outra forma de ver isso aí é o seguinte, ó, só. Primeiro aqui, eu tenho 3 na terceira, não um quinto, não um terço. Potência de potência de potência. Eu multiplico todas as potências. 3 vezes um quinto e vezes um terço, tá? Aqui, como é produto, denominador é 3, aqui numerador é 3, 3 com 3 cancela, fica 3 não um quinto. 3 não um quinto, quinta raiz de 3, tá? Agora aqui, ó, mesmo que eu não tenha lembrado que eu podia multiplicar as três potências, tá? Pelo menos eu multipliquei as duas aqui, ó, potência de potência. Um terço vezes um quinto, tá? Ou um quinto vezes um terço, tá? Então, eu lembraria aqui nesse momento que eu poderia ter feito potência de potência de potência, incluindo 3. Então eu cancelo 3, porque o 3 viria pra cá no denominador multiplicando um aqui, ou aqui, tá? Ou multiplicando aqui fora, tá? Então o 3 cancela com 3, tá? E eu fico com 3 não um quinto da mesma forma, tá? Então aqui, ó, um quinto vezes um terço, ainda, eu coloquei de propósito aqui do lado de cá o produto, né? Um quinto vezes um terço, dá um sobre três vezes cinco, que é um sobre cinco vezes três, tá? Eu deixei de propósito três mais perto do três aqui, pra poder cancelar o três com três, pra ficar três não um quinto, tá? Que dá quinta raiz de três. Pessoal, o item C aqui, ó, é bem breve, né? Bem breve, porque é bem fácil. Se eu tenho seis vezes a quinta raiz de três, mais três vezes a quinta raiz de três, tá? Eu tenho seis mais três, dá nove quinta raiz de três. Agora o dez tem um pouquinho de trabalho, mas a gente vai fazendo aos poucos, tá? Então, duas vezes a raiz quadrada de doze, mais duas vezes a raiz quadrada de setenta e cinco, dividido por a raiz quadrada de quarenta e oito. Tá? Então, primeira coisa, a raiz quadrada de quarenta e oito, tá? É a raiz quadrada de quatro vezes doze, tá legal? Agora o quatro é dois ao quadrado. Ele sai pra fora, porque é dois ao quadrado e aqui é a raiz, tá? Então, dois sai pra fora como dois raiz quadrada de doze, tá legal? Então, aqui no raiz quadrada de quarenta e oito, eu passo pra lá de cá como dois raiz quadrada de doze, tá? Então, o que que acontece? Dois raiz quadrada de doze, dividido por dois raiz quadrada de doze, dá um. Mais dois raiz quadrada de setenta e cinco, dividido por dois raiz quadrada de doze. O dois aqui, cancela com esse dois aqui, fica raiz quadrada de setenta e cinco, dividido por raiz quadrada de doze. Legal? Agora aqui é o seguinte, é o setenta e cinco, fatorando com o cinco ao quadrado que tá vinte e cinco vezes três, tá? Então, significa que o cinco pode sair pra fora, tá? Então, o cinco sai pra fora do radical, tá? Como cinco raiz quadrada de três, e embaixo raiz quadrada de doze. Daí, eu deixo o mais próximo possível do que eu quero, como sendo um mais cinco que multiplica a raiz quadrada de três, dividido por raiz quadrada de doze. Agora, que propriedade de radicais? A divisão de dois radicais aqui, né? Raiz quadrada e raiz quadrada, que é a mesma, né? Raiz quadrada e raiz quadrada. Isso aqui vai ser igual a um mais cinco, raiz quadrada de três sobre doze. Tá legal? Então, fica um mais cinco, raiz quadrada, que simplifica o três com doze, dá quatro aqui embaixo. Raiz quadrada de quatro é meio. Então, eu vou ficar com um mais cinco meios. Um mais cinco meios, é sete meios. Se você gostou dessa videoaula de matemática básica, nós vamos estar fazendo mais agora, tá? Vamos insistir nessa parte de matemática básica, tá? Então, deixe seu like bem bacana, bonito, tá? Pra nos ajudar. Se inscreva no canal, tá? Faça seus comentários, se você não entendeu alguma coisa. Ou se você viu alguma coisa que está errada. Então, críticas e sugestões, né? Habilita o sino pra cada vez que a gente estiver postando uma nova videoaula, você tomar conhecimento. Que o professor Altamira vai estar divulgando muitas aulas aí, tá? Nós já temos mais de setecentos e sessenta aulas, tá? E nos mais variados assuntos, tá? Tanto de matemática como estatística e outras áreas da matemática.